O passageiro que precisa de um ônibus durante a noite sabe os riscos que corre. Aqui é um ponto seguro ou não? Não. Semana passada a menina falou que assim que chegou já teve um arrastão. E aí vocês não tem o que fazer? Não tem que fazer nada, né? Muitos já sentiram na pele. Já roubaram blusa de frio minha, celular, boné. O cara chegou e colocou a arma na minha cabeça e pediu pra me entregar tudo pra ele. Nos pontos da Avenida Araguaia, no centro, os roubos são frequentes. Não tem segurança. Uma vez aqui nesse ponto, o ponto estava cheio, chegou um monte de vaginalzinho pequenininho, gente, criança assim, pra assaltar. O ônibus esvaziou aqui. Ele assaltou três pessoas aqui, então não tem segurança nenhuma. Os pontos não são nem um pouco seguros. Geralmente tem assalto aqui, tem arrastão aqui nesse ponto de onde eu nem vou, que eu pego lá no de cima, sabe? Mas eu vou pra bandeira pra não subir pra cima, porque o de cima é mais perigoso que esse aqui ainda. Esse aqui é muito perigoso e os ônibus são muito demorados. A gente fica correndo risco aqui o tempo todo, a merced dos bandidos o tempo todo. Nessa tela aí dá pra saber quanto tempo vai demorar pro ônibus passar. 37 minutos, 50 minutos, mais de meia hora. Todo mundo espera aqui muito tempo. Você, por exemplo, quanto tempo você consegue esperar pra poder o seu ônibus passar? Eu espero 40 minutos, mais ou menos, pro ônibus passar. E tudo isso, gente, eles esperam nesse ponto aqui no escuro, geralmente sozinhos também. Você espera quanto tempo? Uma hora mais ou menos, ou mais, sem vez, porque geralmente ele atrasa. Não é sempre que passa no mesmo horário. E sozinho aqui no escuro? Sozinho também. Agora, tem os homens que esperam sozinhos, imagina, pras mulheres. Quanto tempo você tem que esperar? Agora uma hora. Ele passou. Uma hora? Uma hora. Então tem que ir lá pra Praça Cívica e esperar lá. Por quê? Quem pega ônibus tarde da noite tá saindo da faculdade ou do trabalho, correndo risco de um assalto. O pior é que as câmeras da Avenida Araguaia, que precisavam dar mais segurança pra eles, estão ali. Mas, pelo visto, não funciona. Eles colocaram aquela câmera, mas parece que não funciona. Uma vez assaltaram uma menina aqui, a gente ligou e ninguém veio aqui. Parece que nem tava olhando, a câmera nem tava funcionando. Aqui fica a merceia de bandido, quase não tem viatura aqui. Então é por isso. Aqui é perigoso mesmo. Sempre tem a razão aqui nesse local.